Olá, para vocês da linha do YouTube, um grande abraço, esse é o Mercado da Bola, deixe seu like se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do Mercado da Bola. Me segue no Instagram e link na descrição, lá podemos conversar mais diretamente. Primeiro, vou falar sobre essas atualizações já conquistadas, depois as especulações de momento. O Zagueiro de José Fonte, depois de confirmar a saída do Alianza Xeira, vai reforçar o Lille. O contrato será, até 2020, será assinado após ele retornar nas férias. O Internacional anunciou a organização do atacante Jonathan Alves, o Júnior Barranquilla, empréstimo de uma temporada. A Sampdoria confirmou a chegada do lateral esquerdo de Júnior Tavares, no São Paulo, no empréstimo de um ano, com opção de compra. O Vitória, de forma oficial, confirmou a chegada do centroavante Walter Bou, de 24 anos, que estava no Boca Juniors. Ele é o irmão do Gustavo Bou. Agora, vamos para as especulações de momento. Segundo o diário Espanhol Esporte, o Real Madrid vai ter que pagar um bilhão pelo substituto de CR7. Isso porque viria junto Asa e Courtois. O Chester liberaria os dois por um bilhão de reais. O Chester liberaria Courtois, com interesse antigo, de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, porque o contrato dele vai até 2019 e o Chester quer perder o jogador de graça. A Juventus recusou a proposta por Manzil Kitt, do Borussia Dortmund. Valores não foram divulgados. O Dortmund deve fazer uma nova investida pelo jogador. O diretor de São Paulo, Ricardo Rocha, em entrevista ao jornal O Jogo, confirmou que Militão pode estar de saída para o Porto. Militão tem correto com São Paulo até janeiro de 2019. Ele pode sair de graça. A partir da próxima semana, pode assinar por contrato com qualquer equipe. Segundo o jornal britânico Tissum, o Newcastle na Inglaterra e o Celtic da Escócia estão interessados em Deia Rascaeta. Os dois estariam dispostos a pagar 92 milhões pelo jogador uruguaio do Cruzeiro. Essas foram as informações do Mercado da Bola. Já deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço.